E aí É muito burro E aí E aí E aí E aí E aí E aí A porra da segunda bomba me zoou mano A segunda bomba é foda Caramba A segunda bomba me troca toda hora Vai, eu vou fazer de novo então Vai Não, para com essa porra mano Para com essa porra E aí 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 Loh Tá de brincadeira de essa cara Caceta mano Caralho, mano Ah, mentira! Não, isso sempre foi mentira, mano Que porra foi essa? Sempre foi mentira, mano. Pelo amor de Deus, mano Que porra foi essa? Calma, o que rolou ali? O X-Way ali, mano Nossa Essa aí tem que botar 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 O cara cortou o X-Way, mano Com um burri, mano Filha da puta Eu não entendi o que rolou ali não, velho Porque o X-Way, tu ganha Uma blindagem, não ganha Aham Eu cortei a blindagem, tão rápido que foi Caralho, mano Impossível isso, cara Impossível, mano Impossível Mas ok, vamos lá Tá ouvindo aí? Aham Eu cortei com o fone aqui Nossa, que porra foi aquela Cortex-Way, mano Não Nossa, botar errado Que bicepa não caramba ah mano, pelo amor de deus pelo amor de deus cara cara eu odeio essa desgrama eu odeio ah, eu odeio aqui não ah mano vai tomar aqui ela tem que colocar eu cortei o x-x-x eu não entendi o que que falou não eu só continuei o combo o x-x-x o x-x-x o x-x-x iiii apelou iiii apelou o que mano? bota de boa só apelou é igual o cara que pega o ed no tec haha o x-x-x o x-x-x o x-x-x o x-x-x o x-x-x sai demonio o x-x-x opa o x-x-x eh o x-x-x o x-x o x-x-x tu não erra nunca esse soco em baixo X-x o xx-x o xx o x xx o xox E aí E aí E aí E aí E aí Nossa E aí 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 E aí